Chegou a hora do Boletim Leão Group, o seu resumo das principais notícias sobre os Estados Unidos na última semana. Os Estados Unidos vacinaram até agora cerca de 33 milhões de pessoas contra a Covid-19, o que representa 10% da população. Desse total, cerca de 10 milhões já receberam a segunda dose. Até abril, o presidente Joe Biden prometeu imunizar pelo menos 100 bilhões de pessoas. Essa era uma das prioridades do novo governo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que pessoas totalmente vacinadas, ou seja, que já receberam as duas doses da vacina, não precisaram fazer quarentena caso tenham tido contato recente com pessoas infectadas pelo coronavírus. Apesar da não exigência de isolamento, o órgão ainda recomenda que todos, mesmo os imunizados, continuem usando máscaras de proteção individual. O motivo é que, mesmo aqueles que receberam a vacina, podem carregar o vírus na garganta e no nariz e podem, portanto, ser vetores da doença. Um relatório de uma comissão de acompanhamento de políticas de saúde pública do ex-presidente Donald Trump, feito pela revista científica britânica The Lancet, revelou que cerca de 40% das mortes por conta do coronavírus teriam sido evitadas nos Estados Unidos se o país tivesse se mantido com uma taxa média de mortalidade similar à de outras nações ricas durante a pandemia. Entre as causas apontadas pela comissão estão a reação atrasada e inadequada do governo Trump, o aumento histórico da desigualdade no país e a falta de acesso a seguros de saúde. Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram para 793 mil na última semana. Apesar da redução de 19 mil em relação à semana anterior, o nível permanece alto, de acordo com o Departamento de Trabalho. O número está acima das expectativas dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que esperavam cerca de 760 mil solicitações. De acordo com o último relatório do Departamento, no mês de janeiro foram criados apenas 49 mil empregos. O plano de alívio para a economia proposto pelo presidente Joe Biden ainda precisa da aprovação dos republicanos no Congresso. E agora uma notícia da série Brasileiros que nos inspiram. O ex-goleiro da seleção brasileira de futebol, Donny, que mora nos Estados Unidos, resolveu atuar na área de incorporação imobiliária. Em 2017, ele criou uma empresa de construção e incorporação e agora lançou um fundo imobiliário. O objetivo é investir em imóveis de média e baixa renda na região central da Flórida. De acordo com o ex-jogador, a área está em franco crescimento. Atualmente, a empresa dele já está construindo 500 das 2.700 unidades que ele pretende entregar até 2023, o que resultará em 500 milhões de dólares em ativos. A gente sempre fica muito feliz em ver brasileiros empreendendo e fazendo sucesso lá fora. Desejamos boa sorte ao Donny. E uma brasileira de Minas Gerais está fazendo uma vaquinha para fazer um curso da NASA. A engenheira biomédica Lohane Olivier, de 26 anos, foi convidada para fazer o curso Advanced Space Academy, da Agência Espacial. Mas para isso, ela precisa levantar 20 mil reais, que é o valor do curso. A mineira trabalha como divulgadora científica, é escritora e palestrante em escolas e universidades. A gente deseja boa sorte a ela. E se você quiser ajudar, nós colocamos na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube o link da Vaquinha Online. E por hoje é só, gente. Na semana que vem, eu volto com mais notícias no Boletim Leão Group. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho